O entrevistado de hoje do dossiê Antena 10 é o deputado Robert Rios Magalhães. Ex-superintendente da Polícia Federal, Robert revelou fatos inéditos sobre a investigação do crime organizado. Esteve por várias vezes na mira de Correia Lima e confessa que já teve medo de morrer. Nosso entrevistado também contou detalhes sobre a morte do jornalista Donizete Adalto. Falou de corrupção e do futuro político. O entrevistado de hoje do dossiê Antena 10 é o deputado Robert Rios Magalhães. Ex-superintendente da Polícia Federal, Robert revelou fatos inéditos sobre a investigação do crime organizado. Esteve por várias vezes na mira de Correia Lima e confessa que já teve medo de morrer. Nosso entrevistado também contou detalhes sobre a morte do jornalista Donizete Adalto. Falou de corrupção e do futuro político. Robert Rios Magalhães é formado em Direito e História pela Universidade Federal do Piauí. Fez o curso de formação de agente de Polícia Federal na Academia Nacional de Polícia. Em 1984, fez o curso de formação de delegado de Polícia Federal. Foi superintendente da Polícia Federal no Piauí. Exerceu o cargo de secretário de Segurança de 2007 a 2010 e de 2011 a 2012. Atualmente é deputado estadual pelo PDT. Robert Rios começa a entrevista falando dos primeiros passos na investigação do crime organizado. A investigação começou com a reunião na OAD, que estava presente o presidente então, o doutor Nelson Nelly e o assedispo Teresina, doutor Fenelon Câmara. E os dois me chamaram lá e disseram, olha, ninguém pode mais aceitar essas matanças aqui no Piauí, que ninguém apura, todo mundo tem medo desse coronel, precisa ser investigado. Aí eu digo, mas quem vai investigar? Isso é competência da Polícia Civil. E assim, já que a Polícia Civil não investiga, você podia investigar. E ele até brincou comigo naquele dia, ele disse, sim, a igreja lhe ajuda. E eu perguntei, quantas metralhadoras tem a igreja? Ele disse, não, mas temos muita fé e muita oração. E ali foi o pontapé inicial para começar uma investigação sistemática sobre o crime organizado. Foram nove meses de gravações, gravamos o Correia Lima e os principais elementos do grupo Correia Lima. E durante nove meses gravados, nós descobrimos mais ou menos a extensão dos crimes do Correia Lima. Mas como funcionou, deputado, já que era competência da Polícia Civil e a Polícia Federal teve essa iniciativa, como é que foi planejado esse trabalho conjunto? Fizemos uma coisa inédita no Piauí. Nós montamos uma delegacia da Polícia Civil dentro da Polícia Federal. Com vários delegados, o delegado Barretta, o delegado Bonfim, mais dois delegados, Escrivão, e os agentes eram da Polícia Federal. Todas as investigações, o delegado Menandro Pedro, todos os agentes, todos os agentes da investigação eram agentes federais, que faziam as investigações junto com os delegados da Civil, e assim nós fomos puxando um por um dos crimes do Correia Lima. Em relação às gravações, o que chamou mais a atenção do senhor? Olha, as gravações mostravam que o Correia Lima comandava aqui o Esquadrão da Morte no Piauí. Era um homem poderoso, que todos tinham medo dele, até o nome dele não era pronunciado, era só CL, CL, CL. Tinha medo do Correia Lima, comandante da Polícia Militar, secretário de Segurança, os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público. Então isso era uma coisa sistemática, o medo do Correia Lima. A tal ponto que eu conversando com o Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Antônio Linhares, e ele chamou a promotora que era responsável pela vara em Parnaíba, que aconteceu o crime do Safanelli. Ele disse, olha, a senhora tem que fazer a denúncia. E ela olhou para ele e disse, procurador, eu prefiro renunciar meu cargo do que fazer isso. Se eu fizer, eu estou morto. Nenhum crime organizado funciona se não tiver tentáculos, tanto no Poder Judiciário, quanto no Legislativo, no Executivo. Quais eram os tentáculos do Coronel Correia Lima nesse poder? O Coronel Correia Lima segurava pelas togas alguns membros do Judiciário e alguns membros do Estado Público. Inclusive, nas gravações que foram encaminhadas para a Justiça, estava muito evidente, muito claro. Tinha membro do Ministério Público que chamava Correia Lima de meu chefe, meu chefe. Então, Correia Lima matava, colocava a pessoa, fazia um seguro para a pessoa, matava a pessoa. Ele era o beneficiário e ainda recebia na Justiça. Agora, por que o Judiciário ficava dependente, pelo menos parte do Judiciário, ficava dependente do Coronel Correia Lima? Atribuo medo. Correia Lima era uma pessoa que todos no Piauí tinham medo. Como no passado tiveram medo do Lampião, como no passado tiveram medo do Azelião e muitos outros. Todos os homens que matam, as pessoas têm um justo receio, um justo medo. O senhor acha que ele chegou a prestar algum tipo de favor a esses membros do Judiciário? É bem possível. É bem possível porque o Correia Lima nunca entregou ninguém como mandante. Ele, embora tenha matado várias pessoas que não justificavam aquelas mortes, tem morte não. Ele matou aqui o Anofre para calar o Anofre. Matou ali o Gaúcho para outra coisa. Matou o Safanelli porque não morava com a filha dele. Mas tem casos que nós sabemos que ele estava envolvido na morte e que ninguém sabe por que ele estava envolvido naquela morte. Na época o governador era o Monsanta e o Monsanta não tinha. Muito pelo contrário. O Monsanta foi quem mandou prender o Correia Lima. Quando o Monsanta manda prender o Correia Lima pela Polícia Militar numa prisão administrativa, tanto o secretário de Segurança como o comandante da Polícia Militar foram contra aquela prisão. Como foram contra, ele foi e disse, olha, mandou um bilhete de próprio punho ao superintendente apositoral Robert Rios. Se em 24 horas não prenderam o Correia Lima, prendem meu nome. Com esse bilhete do Monsanta eu mandei cercar o Correia Lima lá em Recife. Em Recife. E ele, ao ser comunicado aqui no Piauí, que estava com a prisão administrativa, tem o último telefonema do Correia Lima gravado nas fitas. Esse foi o último telefonema? O último, é o mais interessante. Ele liga aqui para o comandante da Polícia Militar e diz, olha, eu estou voltando para o Piauí, chego tal hora. Vocês vão ver o que é macho. Vai faltar papel higiênico na cidade. Aí ele chega no Piauí, ele é preso e até hoje continua preso. Ele achava, na sua opinião, que não teriam coragem de prendê-lo? Ele tinha plena convicção que chegasse aqui, na mesma hora ia ser solto. O Piauí todo ia tremer. Ele chega arrogantemente, traz imagens da televisão, ele joga um celular na cara do repórter. Então ele achava que aquilo ia ser, que o Correia Lima era o CL ainda, que tudo ia acontecer. Ora, chegou ao ponto que um delegado de polícia civil, inclusive faleceu, investigando o Correia Lima, ele parou, trancou o delegado no meio de uma vendida em Teresina. Mandou parar o carro, trancou o delegado e disse, olha, para a investigação. Quem fez o serviço foi eu, para intimidar o delegado. A polícia civil era uma polícia traumatizada. Arias Filho, quando investigou a morte do Safanelli, que chegou a Correia Lima, Correia Lima mandou o soldado Moreira executar o Arias Filho a 50 metros num bazinho, nas catarias de segurança. Ele foi morto covardemente pelas costas e, ainda assim, o Moreira, que foi preso em flagrante, foi submetido ao tribunal do júri e foi absolvido por unanimidade. O Ministério Público, que atuou naquele júri, tinha ligação com o Correia Lima. Segundo todos os jurados do corpo de sentença ali, foi procurado pelo Correia Lima e ameaçado. Eu me lembro de um funcionário da Chefe, que o Correia Lima chegou lá, todo fardado, batia no ombro dele e dizia assim, você amanhã vai me emprestar um grande favor, grande favor, é fazer justiça com o Moreira. Ele e o Moreira de onde? Fazer justiça com o Moreira. E, ó, parabéns para suas filhas, estudo de colégio e tal, boas escolas, não sei o que, moças bonitas. Então, aquela pessoa intimidada foi um que voltou, e voltou a favor da absolvição de Moreira. Isso funcionou por quanto tempo? Correia Lima tinha trânsito livre na Assembleia do Piauí por uma época, fez amizade lá com o presidente da Assembleia, com o deputado, prestou serviço àquelas pessoas. E Correia Lima ainda prestou serviço a membros do Tribunal de Justiça, tinha amizade no Tribunal de Justiça, tinha amigos no Ministério Público, tinha amigos no empresário do Piauí, tinha amizade com o ex-governante do Piauí, inclusive, quando o governador do Piauí precisou ameaçar os seus opositores em Panaíba, mandou o Correia Lima para lá como delegado especial. Quando precisou ameaçar os opositores na cidade de Corrente, mandou o Correia Lima para lá como delegado especial. Então, o Correia Lima era usado pelo poder do Piauí para amedrontar o adversário político dos governantes de plantão. Há uma informação de que o Coronel Correia Lima, inclusive, tinha influência no número de vagas que era destinada para concurso na polícia. Tem uma ligação em que o... Eu não me lembro se era o senador Moreira ou se era o Zé Correia, irmão dele, que liga para ele em Recife e diz Coronel, vai ter aqui agora concurso para 300 vagas, 200 vagas da polícia militar. Ele diz, pô, diga aí o comandante que eu quero 100 vagas. Eu quero 100 vagas. Então, muita gente de Iguatu, cidade de Correia Lima, era trazido para cá para fraudar concurso e ser aproveitado na polícia militar. O Moreira é analfabeto. O Zé Correia, irmão do Correia Lima, é analfabeto. E vários outros membros da quadrilha do Correia Lima, que vieram de Iguatu, eram analfabetos, jamais passariam no concurso para soldados da polícia militar. Deputado, essa delegacia foi montada na superintendência da Polícia Federal porque não havia confiança de que esse trabalho sendo feito em outro ambiente pudesse ser isento e pudesse prosperar. Por isso, foi montado na Polícia Federal e contou com todo o suporte que a Polícia Federal ofereceu nesse trabalho. Como é que era esse ambiente, esse medo, mesmo tendo ali pessoas teoricamente confiáveis, os melhores da Polícia Civil do Piauí, como é que era esse ambiente de tensão e enfrentar um bando tão perigoso quanto o do Correia Lima e tendo ali membros da Polícia Civil que, segundo ele, deviam favores, temiam a autoridade dele? Bom, era uma coisa inédita. Nunca na história da Polícia Federal, nem antes nem depois, foi montada uma delegacia da Polícia Civil dentro da Federal. Primeiro, talvez aí seja a grande contribuição do Mão Santa, de mantelamento do crime organizado, ter permitido isso. Se não fosse o Mão Santa, não era possível. Foi permitido essa delegacia lá dentro. Depois, nós tínhamos quatro delegados compromissados. O delegado Bonfim, um extraordinário delegado, um dos homens de polícia mais inteligentes que eu conheci. Estava ali o delegado Ferreira, quieto, calado, trabalhava na sombra. Estava ali o delegado Menandro, que era um homem de operação, um homem que ia para a rua executar as missões na rua. E estava o delegado Bareta, que era outro homem de operação. Então, nós começamos a dividir os inquéritos, as investigações ali dentro. Ali varava. Ali era permanente, 24 horas permanente. Ali não tinha hora nenhuma que a delegacia fechava. Se não tivesse um delegado, estava outro. Os agentes na rua, trazendo informações. Muitas diligências feitas fora do Piauí. O delegado Menandro chegou a ir a São Paulo, São Paulo, buscar um assaltante em São Paulo para o Piauí. Nessas fitas que nós tínhamos que organizar. Então, foi um trabalho inédito. Não era um trabalho de heroísmo, não era um trabalho... Tinha medo? Tinha. Todos tinham medo. Todos são seres humanos, todos são pais de família, todos sabem do que estava acontecendo, do grupo do Correia Lima, enorme, todo incrustado dentro da Polícia Militar. Você pode até lembrar que, nesse episódio da Polícia Militar, não estou fazendo julgamento nenhum, mas foi exonerado pelo governador, tanto o comandante da Polícia Militar, como o chefe do gabinete militar. Então, somente porque tinha certo relacionamento, certa amizade com o Correia Lima. Mas foram afastados. Então, era um tempo de tensão muito grande. Mas nós fomos, vagarinho, 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 um dia, uma coisa a cada dia, e fomos vencendo. Tínhamos o apoio irrestrito da OAB, tínhamos o apoio da igreja. Quando o bispo de Teresina fez aquela grande caminhada da OAB, ali até o ato da Igreja Sobredito, que estava Teresina em peso, e eu olhei para trás e vi aquela multidão. Eu nunca vi tanta gente de Teresina. Era o povo de Teresina, que todo mundo pensava que tinha medo, que era covardado, que saiu às ruas para combater o crime organizado. Estava ali a OAB, estava ali o deputado federal, o Elton Dias, também deu uma extraordinária contribuição. Era a nossa voz política em Brasília. O prefeito Firmino Filho também, que era do PSDB, ligado ao ministro da Justiça, que era do PSDB, também contribuiu muito. Então, nós tivemos o apoio da sociedade, nós tivemos o apoio das instituições. O Afonso Gil, o Afonso Gil também deu muito, ajudou muito a gente. E o próprio Tribunal de Justiça. E teve aqui um juiz federal que foi extraordinário, o Dr. Rui Gonçalves. Extraordinário. Esse juiz federal foi o que deu as primeiras buscas e apreensão, foi o que deu a primeira prisão. E assim foi indo. Foi tudo acontecendo no seu tempo. Robert Rios confessa que as interceptações telefônicas feitas durante a investigação do crime organizado deixaram claras as tentativas de Correia Lima de assassinar. Correia Lima, um dia já preso, já preso, ele vai, começa a ter uma crise e depressão e começa a chorar. E o Moreira preso com ele e disse, ô coronel, não chore não. Não chore não que o Dr. Ezequiel, que era o advogado deles, disse que eu vou ser solto na próxima semana e eu vou invadir a Polícia Federal com dois revólveres na mão. Eu vou tombar, mas mato esse superintendente lá dentro da Federal. Então, isso mostrava o que era o Correia Lima. Só para quem está em casa entender, o planejamento dele, do soldado Moreira, era invadir a superintendência da Polícia Federal para matar o senhor. É, assim como ele conseguiu fazer com o, sem nenhum planejamento com o delegado Arias, ele achava que poderia fazer comigo também. E seu envolvimento também da imprensa, de parte da imprensa, havia também esse envolvimento com o coronel? Não dizia que tinha envolvimento para se beneficiar de alguma coisa do Correia Lima, mas o medo existia. Alguém agradava para o medo, alguém abria espaço para o Correia Lima, alguém alojava o Correia Lima. E existia que, teve um momento que o Donizete já não estava essas curras boas aqui no Piauí e que ele ficava na televisão dizendo Domingão! Domingão! E quem era o Domingão? Era o lugar tenente do Correia Lima, a mão de matar do Correia Lima. Então, o próprio Donizete, no programa de televisão, clamava durante todo o programa pela amizade dele com o Domingão. Quer dizer, se eu sou amigo do Domingão, eu estou protegido aqui no Piauí. Você, nesse tempo, não era protegido pela polícia, mas pelos bandidos que estavam na polícia. Isso aqui era uma coisa horrível. Que tipo de conexão a investigação chegou do Coronel Correia Lima com outras facções criminosas? O Correia Lima fez acordos tanto em São Paulo como em Recife para assaltar cargas. Então, tem em São Paulo um estacionamento que é quase tamanho de Teresina. Todos os caminhões ficam ali esperando carga. Ou esperando para descer uma carga ou esperando para subir uma carga. E alguém, nesse estacionamento, dava as informações da carga que vinha para cá, para o Nordeste. E aqui, o grupo do Correia Lima quebrava essas cargas. Essas cargas eram roubadas no Piauí? Roubadas no Piauí. Não, roubadas aqui no Piauí ou em outros estados aqui do Nordeste, mas pelo grupo do Correia Lima. Então, havia essa conexão com outras facções para o roubo de cargas. Só roubo de cargas, tráfico de drogas, execuções. Matar para receber seguro. Ele matou o Zé Quelé para receber seguro. Matou o Simval, o tio dele, para receber o seguro. E... matava muita gente. E ele tinha a famosa história do livro também, né? Todos os prefeitos compravam livro do Correia Lima que não existia. Porque... como era o golpe do livro. O livro, você não pagava imposto sobre o livro. Então, o prefeito chegava, dava 100 mil para o Correia Lima, recebia uma nota como tivesse comprado o livro do Correia Lima. E eu lembro da história de um prefeito na cidade de Boqueirão do Piauí, próximo a Campo Maior. Ele, o Correia Lima, foi lá vender o livro e ele não quis comprar o livro e o Correia Lima mandou matar ele lá na cidade. Ele passou três dias dentro do mar escondido do Correia Lima. Três dias dentro do mar. O Correia Lima mandou o Moreira e o pessoal invadir lá a cidade para matar ele lá na cidade de Boqueirão do Piauí. Então, ele pegava muito dinheiro, faturava muito dinheiro com essa suposta venda de livro para prefeito. Era difícil não ter um prefeito do Piauí na época que não tivesse uma coisa com o Correia Lima. Deputado, de onde surgiu tudo isso? O Correia Lima chegou aqui em Teresina, era oficial do Exército e o Coronel Canuto Tubicaldas, ao invés de fazer concurso para a Polícia Militar, ele também era cearense, ele aproveitou esses oficiais R2 do Ceará que estavam dando baixa no Ceará e trouxe aqui muitos, muitos deles até brilhantes, oficiais brilhantes que prestaram um grande serviço ao Piauí. Deputado, e atualmente existe ainda um crime organizado parecido com o do Coronel ou um crime organizado com outro tipo de atuação. O mal, ele é permanente. Nós estamos aqui conversando e mentes criminosas estão planejando vender drogas, assassinar, assaltar. Sempre haverá as mentes criminosas que estão preparando crimes e o crime organizado nunca vai acabar. Você acaba um braço do crime organizado e nasce outro braço do crime organizado. Depois do intervalo, Robert Rios fala sobre as informações privilegiadas conseguidas após vários anos de polícia. Fala sobre a morte do jornalista Donizete Adalto e do futuro político. Daqui a pouco no dossiê Antena 10. do jornalista do jornalista do jornalista Legenda por Sônia Ruberti